Você pensa que é fácil esquecer os momentos do nosso amor Você pensa que é fácil aguentar o despeito e curtir essa dor Vejo seus pertences que ficou no caos, choro de paixão De tanta saudade e infelocidade perco a direção Você pensa que é fácil sofrer com o meu sopro, chorar com o meu choro Você pensa que é fácil esquecer os seus beijos, se ainda te adoro Você pensa que é fácil sem os seus abraços, eu lhe digo porquê Você pensa que é fácil achar o de alguém igual a você Você pensa que é fácil sofrer com o meu sopro, chorar com o meu choro Você pensa que é fácil esquecer os seus beijos, se ainda te adoro Você pensa que é fácil sem os seus abraços, eu lhe digo porquê Você pensa que é fácil achar o de alguém igual a você Você pensa que é fácil achar o de alguém igual a você Você pensa que é fácil achar o de alguém igual a você Sobr presumi a família individual Você pensa que é fácil achar o de alguém igual a você